Música Então participar dessa missão foi muito importante, muito enriquecedor para conhecer na prática a aplicação da metodologia X-Road aplicada pela X-VIA no Brasil, que é um governo integrado, que é uma base sólida e o reflexo que a gente vê é uma sociedade que acredita no governo que tem acesso a serviços de forma digital, fácil e simplificado que é algo que se busca muito no Brasil para recuperar o reconhecimento e a confiança no serviço público Então foi realmente incrível ver como funciona na prática, o que a gente sempre ouviu Eu acho que a X-VIA nos mostrou um caminho completo de atendimento para as demandas que nós temos no Brasil de novas tecnologias, mas a coordenação da X-VIA, sem dúvida nenhuma, é de grande importância para nós Há um sistema já experimentado, no Brasil inclusive, com o estado do Mato Grosso e isso pode se ampliar para outros estados brasileiros Acho que o Roberto e seus companheiros de equipe desenvolveram um programa completo que nos atende nas demandas que precisamos A gente veio para cá com uma experiência que tinha no nosso país e chegamos aqui e encontramos outra realidade o avanço tecnológico que encontra aqui na Finlândia e certamente saímos aqui com uma grande bagagem de conhecimento É toda essa tecnologia dentro do GOV-MT, do MT Cidadão nós temos aí ferramentas em que o cidadão acessa os serviços públicos de forma digital então diminui o custo de transporte, diminui tempo perdido em filas então realmente o governo de Mato Grosso, ele tem investido nisso e tem dado bons resultados então realmente essa visita aqui é muito importante nos traz aí para perto da tecnologia, tanto no país da Finlândia como da Estônia que são países reconhecidamente a nível mundial que são países tecnológicos, países digitais e temos muito a aprender com eles e levar bons exemplos e boas práticas para o Brasil e no nosso caso especial para Mato Grosso A nossa presença aqui, a minha presença como secretário de Estado e dos meus colegas e dos demais componentes dessa missão, aqui a Finlândia, especialmente aqui a Nokia foi, está sendo e é muito produtivo Isso vai ser colocado lá para outras secretarias depois isso não vai ser só para esses secretários eu tenho certeza que todos nós, o que a gente aprendeu aqui nós vamos levar para o Brasil e nós vamos ter um resultado muito bom lá no nosso país É uma biblioteca diferente da que nós temos no Brasil aqui além dos espaços individuais e compartilhados de leitura a gente pode observar, por exemplo, impressoras 3D para uso Essa ideia foi muito bom que a gente teve contato e acesso essa questão do cidadão digital, da facilidade de acesso ao serviço público do cidadão e além das outras tecnologias que nós tivemos a oportunidade de conhecer como hoje um software extremamente importante Aí nós fomos brindados com o guitarrista cantando uma música brasileira Asa Branca, que é uma música do Liz Gonzaga, música do sertão, do nordeste eu sou do nordeste, sou de Maceió, Alagoas e foi emocionante ouvir ele cantando Asa Branca que é um hino para todos os nordestinos, para todos os brasileiros então bacana os estonianos cantando a música aqui realmente emociona E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri